São Paulo, Brasil A partir de agora, o sertanejo que você adora Aqui na nova difusora, programa Tarde Sertaneja Tarde Sertaneja Apresentação, Serginho Sombra, a força jovem do rádio E o Wellington de Andrade, o jeito amigo de fazer comunicação Muito boa tarde, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil Está começando mais um Tarde Sertaneja Logo após o nosso amigo Paulo Adriano com o Tarde Legal A partir de agora é o Tarde Sertaneja, é o Serginho Sombra, é o Wellington de Andrade Juntos aqui para te fazer companhia aqui nos 1540 Boa tarde Wellington Boa tarde Sombra, boa tarde a todos os ouvintes que acompanham o programa Tarde Sertaneja Agora começando o programa com muita alegria Estamos ao vivo, tá? Agora são exatamente 15 horas e 3 minutos Neste dia maravilhoso Onde temos um programa aí para fazer Trazendo muita alegria, muita música E a participação de quem, Sombra? A participação dos nossos ouvintes participando Através do telefone 3681-1134 Liga para cá, participa porque a nossa amiga Eliana está atendendo, anotando os seus recados Os seus pedidos musicais, você liga para cá, tá bom? 3681-1134 Na técnica de gravações, o nosso amigo Miguel Jax Na mesa de som, o nosso amigo Cadu E a direção geral da nova difusora Ana Maria Rossi Tamo juntos e vamos até as 16 horas no pique e no clima, né Wellington? Com muita música sertaneja Aquela música que toca no coração Músicas que marcaram momentos especiais Você quer pedir uma música agora? Uma música sertaneja, uma moda de viola Pode ligar agora no telefone 3681-1134 E desde já quero agradecer aos nossos amigos que acompanham o nosso programa Ao comandante Hamilton Que está neste exato momento lá no Unipark Na cidade de Carapicuíba O pessoal está sintonizado ouvindo a gente Neste exato momento quero agradecer a todos os amigos Que estão ouvindo o programa Tarde Sertanejo Comandante Hamilton, que o Sombra teve o prazer de conversar com ele E talvez vai bater um papo com a gente aqui Na mesa redonda aqui da nova difusora, né Sombra? Com certeza em breve já estive conversando com ele E vamos estar agendando para trazer o nosso querido comandante